Música Fala pessoal, estou de novo aqui para a gente continuar falando sobre áreas degradadas, sobre recuperação de áreas degradadas, tá bom? Então nós começamos na aula anterior a falar um pouquinho sobre os conceitos de área degradada, a gente trabalhou um pouquinho a erosão, entre outros fatores, isso foi bem legal, mas hoje a gente precisa dar uma aprofundada no assunto, e para a gente poder dar essa aprofundada no assunto, eu vou trazer novos conceitos para a gente poder entender, beleza? Então, vamos começar. Dentro dos conceitos de áreas degradadas, existe um conceito que fica bem próximo, fica bem ao lado, que é o conceito de área alterada, ou área perturbada, beleza? O pessoal costuma usar espaço perturbado, área perturbada e assim sucessivamente. É preciso que você entenda que são duas coisas distintas, são coisas totalmente diferentes, tá bom? Uma área alterada é uma área que ela ainda tem recursos naturais suficientes para poder se recuperar, tá? Então, numa área alterada, os danos não foram tão intensos, ainda existem recursos naturais suficientes para que essa área possa, a curto ou a médio prazo, se recuperar, beleza? Então você não tem, por exemplo, perda total dos recursos hídricos, alteração total das características do solo, perda total da vegetação, beleza? Já nas áreas degradadas, o negócio é um pouquinho mais complexo, tá bom? É um pouquinho mais sério. Áreas degradadas, elas sofreram impactos tão grandes, alterações tão intensas, que elas não conseguem naturalmente se recuperar. Elas precisam de uma intervenção antrópica, de uma intervenção da sociedade, do homem, né? Para que possa ser refeita essa recuperação, para que possa ser feita essa recuperação. Então, nesse caso, de áreas degradadas, os impactos ambientais foram muito intensos. A natureza por conta própria, o ecossistema em questão, ou o local em questão, ele não tem força, ele não tem capacidade, né? De se reestruturar sozinho, naturalmente. Ele vai precisar da nossa intervenção. Tranquilo, entendeu? A diferença entre área degradada e área alterada, beleza? O área perturbada, beleza? Bem diferente, né? Ótimo. Ainda dentro dos conceitos associados a áreas degradadas, a gente precisa entender como é que pode ser feito, o que pode ser feito nessas áreas, né? As áreas sofreram impactos extensos, intensos, e ela precisa, então, agora de uma ação. Ela precisa que a sociedade, ou precisa que nós tomemos alguma ação, para poder reestruturar aquele ambiente. Quais são as formas? Existem três tipos diferentes de ações que nós podemos desenvolver. Nós temos o que nós chamamos de recuperação ambiental, nós temos o que nós chamamos de restauração ambiental, e nós temos o que nós chamamos de reabilitação ambiental. São três coisas distintas, três coisas distintas, beleza? Então, já que essas três situações são distintas, esses três modelos são distintos, recuperação, restauração e reabilitação, são tão diferentes, o que que precisa ser feito em cada um deles? Como é que age cada um deles com o ambiente? Vamos lá, vamos entender isso com uma calma. Primeiro, vamos começar de recuperação, recuperação de áreas degradadas. Vamos lá. Então, recuperação de áreas degradadas é restituir uma situação sem que ela seja necessariamente igual à original, entendeu? Você vai tentar recuperar a área, mas você não precisa necessariamente transformá-la numa área exatamente igual à original, pode haver diferenças, entendeu? É o que a gente mais faz em projetos de áreas degradadas, beleza? A gente faz a recuperação de áreas degradadas, tá? A segunda, né? Restauração de área degradada. Restauração de área degradada é um pouco mais complexo e exige mais trabalho, mais aprofundamento teórico-científico. Por quê? Na restauração ambiental, você tem que deixar, ou você propõe deixar o ambiente como original, né? Nas características mais próximas possíveis do ambiente original, tá? E a terceira forma, o terceiro conceito, ou terceira ação que nós podemos fazer é a reabilitação ambiental. Na reabilitação ambiental, diferente das duas primeiras, você faz uma restituição do ambiente, mas pensando na ação humana, pra você poder utilizar a nação humana, beleza? É o que o novo Código Florestal propõe pra algumas áreas, né? Que você pode fazer a restituição vegetal do local, mas você pode pensar nela pra utilização comercial, né? Pra fins econômicos. Tá tranquilo até aí? Então olha que legal, cara. Tipo, vamos fazer uma suposição. Vamos dizer que eu sou um produtor rural, e que eu tenho na minha área uma nascente, uma pequena nascente, e eu perdi o controle dela, né? Ela sofre pisoteio do gado, ela não tem mais vegetação, né? Não tem mata ciliar em volta dela, pra proteção. Então, que vantagem que existe? Quais são as vantagens que eu tenho, eu, né? Enquanto produtor, tenho em fazer uma recuperação dessa área, né? Em restituir esse local. Você tem que pensar que os benefícios são, além de ambientais, são benefícios econômicos também. Isso ajuda no bolso depois. Vamos ver alguns? Olha só. Nesse caso do exemplo que eu citei, de uma nascente, né? Uma região onde tem uma nascente, o produtor pode levar em consideração, por exemplo, ele vai ter água pra ser utilizada pra dessedentação animal. Então, se ele consegue preservar aquele local, daquela nascente, ele não vai perder aquele recurso tão importante, que é a água, né? Se ele preserva aquele local, a água tá garantida, ela não vai deixar de existir naquele local. E isso de um único exemplo que eu tô citando, né? Mas você tem outras coisas, pra outros tantos fatores. A recuperação ambiental, ela pode ser levada em consideração quando a gente trabalha, por exemplo, os recursos do solo. Você tem uma maior produtividade, uma maior fertilidade do solo. Você reduz impactos associados a pragas, né? Quando você tem uma vegetação natural, você diminui os impactos das pragas à sua plantação, entre tantos outros fatores que a gente pode citar. Nós temos o aumento da melhoria, da produtividade, nós podemos ter o aumento em implementação da renda do produtor, conservação do solo e dos recursos hídricos, você tem a maior produtividade animal. Ih, chutei a câmera. Bom, já que falamos dos conceitos de área degradada, a gente precisa trabalhar agora as etapas pra realização da ação, as etapas pra recuperação de área degradada, beleza? Isso pode variar muito de autor pra autor ou de instituição pra instituição. Mas assim, quando a gente fala aí, etapas, são passagens que não podem ser, que não podem deixar de acontecer. São algumas etapas que elas precisam estar propostas no seu plano de trabalho, no seu projeto, né? Então, quando a gente trabalha com recuperação de áreas degradadas, alguns passos precisam ser seguidos pra que você tenha uma eficácia real no final das contas, tá bom? Então, vamos do primeiro passo. Primeira coisa que tem que ser feita pra recuperação de áreas degradadas é a interrupção da ação degradadora. É a interrupção da ação que tá causando o problema, beleza? Então, se é o pisoteio de uma nascente, como eu citei no exemplo anterior, então você vai ter que cercar aquele local. Beleza? Primeira coisa, você não vai deixar mais o gado passar ali. Ah, não, não é isso, cara. Eu tenho um problema com uma grande quantidade de chuva que desce e faz carreamento dos minerais dos solos. Ah, então eu vou ter que fazer outro processo, né? Eu vou ter que... Eu tenho que estabelecer a interrupção do processo que causa a degradação. Beleza? Que causa a degradação. Tá? Então, se é desmatamento, você tem que parar de desmatar. Se é queimada contínua, frequente, você precisa pensar em meios pra evitar que o fogo chegue naquele local. Se é uma área de mineração, você precisa parar com a retirada de minério daquele local. Bom, assim sucessivamente. A segunda etapa que tem que ser levada em consideração ou seria a segunda ação já é uma análise bem criteriosa do solo. Uma análise do solo. Análise mesmo de nutrientes, de minerais, de granulometria. Você precisa entender como estão as propriedades do solo em questão. Às vezes, com a necessidade até de ser feita uma calagem, uma subsolagem, né? Uma areação, aeração, beleza? beleza do local. Então, você precisa levar em consideração o solo do local onde você vai desenvolver essa ação. Você precisa fazer um estudo adequado, criterioso daquele local. Parece que é bobeira, mas eu até comentei isso na aula anterior, no outro vídeo, quando eu disse da importância do solo. as pessoas não dão a devida importância ao solo, cara. E a gente precisa, sim, desenvolver cada vez mais estudos e pensar cada vez mais na recuperação de áreas degradadas por conta da vantagem que o solo oferece pra gente. Tranquilo? A terceira etapa é a seleção de recuperação, de metodologia de recuperação, ou a seleção do método de recuperação. Isso vai estar relacionado principalmente à recomposição da vegetação do local, beleza? Alguns autores propõem alguns modelos que podem ser implantados no processo de recuperação de áreas degradadas, beleza? Mas eu vou fazer assim, eu vou passar para as próximas etapas da recuperação de áreas degradadas e depois eu volto nessa etapa 3 que é a seleção da escolha do método de recuperação pra gente falar abordar cada uma delas, beleza? Vou criar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, vou tentar colocar aqui depois os itens da recuperação, tá bom? E depois que a gente trabalhar todos eles a gente trabalha esse item 3 mais aprofundado, a escolha, quais são os métodos que a gente tem pra escolher, tá beleza? A quarta etapa é a seleção de espécies para serem utilizadas no local. Poxa vida, cara, você precisa pensar que já que você está recuperando uma área que foi degradada, você tem que transformar ela em alguma coisa que seja próximo do natural, lembra disso? Então seria interessante se você utilizasse somente espécies naturais, endêmicas, não utilizassem espécies exóticas, mas isso seria muito bom. Os autores nos sugerem que a gente utilize cerca de 15% de cada espécie vegetal que nós formos utilizar, nunca ultrapassar 15% do total. A quinta etapa é o monitoramento do projeto, o monitoramento da ação. É importantíssimo que o monitoramento seja feito em períodos bem calculados e que eles não sejam muito longos entre eles. Por quê? você precisa levar em consideração que você está realizando um plantio, né? E você estudou aquela área, você fez uma análise do solo, você desenvolveu um projeto para poder implantar, mas você precisa acompanhar para saber se está acontecendo da maneira que você queria, se está atendendo as necessidades do ambiente, se aquilo que você propôs na teoria, durante o seu projeto, está sendo realmente realizado, se as mudas estão com a quantidade de água necessária, se o desenvolvimento dessas mudas está sendo de forma eficaz, se eles estão com um crescimento dentro do padrão que era esperado, beleza? Se não existe interferência externa nesse ambiente, esse monitoramento é extremamente importante, tá bom? Porque nele você consegue acompanhar o desenvolvimento de todas as suas ações. E o sexto e última etapa é o que nós chamamos de recuperação, beleza? O que nós chamamos de recuperação, que a área foi realmente recuperada, é quando ela consegue de forma natural se sustentar. Dizer isso parece uma forma bastante aleatória, né? Uma forma bastante aleatória. Mas você precisa levar em consideração que a gente considera que uma área foi recuperada quando as características biológicas daquele local são mantidas em equilíbrio. Faz sentido? A gente diz que uma área foi recuperada quando seus componentes bióticos e abióticos se encontram reestabelecidos e eles não precisam mais de subsídios adicionais, eles não precisam mais de uma ação externa, uma ação humana para que possa ser continuado. A gente entende que isso vai ocorrer quando nós percebemos que a biodiversidade do local foi reestabelecida e os princípios ecológicos e o equilíbrio ambiental daquele local foi reestabelecido. Tranquilo, então? Então agora a gente vai voltar para a etapa 3, que é o método de recuperação que a gente vai utilizar e falar de alguns métodos que nós temos para recuperação. Beleza? Então vamos lá. Então bora lá, então. Vamos falar da seleção dos métodos de recuperação. Tranquilo? Eu coloquei para vocês naquela hora na tela as etapas, as seis etapas que a gente vai ter numa recuperação de área degradada e agora eu estou falando da etapa 3, que é a seleção dos métodos de recuperação. Beleza? Eu vou colocar aqui, de novo, vou tentar colocar do lado de cá, porque eu estou muito blogueirinho ultimamente, sabe? Estou manjando muito daqui no YouTube. Eu vou colocar aqui, quais são alguns métodos que podem ser utilizados para a recuperação. Então vamos às etapas. Bom, a primeira delas é o que nós chamamos de regeneração natural. É quando você deixa o ambiente reestabelecer aquilo que foi prejudicado, aquilo que foi degradado. Só que, para haver um processo de regeneração natural, tem que ter um banco de sementes, né? Você tem que entender que o solo precisa não estar, quer dizer, o solo não pode estar compactado, você precisa ter isso próximo a uma área de vegetação, uma área de florestal de preferência, você tem que pensar que no solo tem que ter a presença de algumas sementes que foram deixadas por remanescentes, né? Então essa característica de regeneração natural tem que ser bastante estudada. Quando os casos de recuperação forem muito intensos, ela não é muito eficaz, não é muito viável na realidade, beleza? A segunda forma que nós temos é o plantio de mudas. Esse plantio de mudas, talvez eu fale em dizer isso, mas eu acho que é o método mais utilizado, o mais empregado, mais escolhido, método de recuperação. Ele consiste basicamente no plantio de mudas na área que foi degradada, na área limpa. Pode ser aleatório, ou pode ser seguindo linhas, né? O pessoal geralmente utiliza 2x2, ou utilizam 3x2, isso vai variar bastante no número de mudas que você quer por hectare. Esse processo, cara, ele leva em consideração as mudas já pré-estabelecidas no local. E você já consegue, então, meio que pré-definir, você consegue estabelecer metas para atingir algumas determinadas alturas, para uma área de cobertura maior. A terceira forma que a gente conhece é a forma de semeadura, que é o plantio de sementes de forma também aleatória, plantadas podem ser de forma manual ou de forma mecânica, utilizando a terceira forma é a semeadura, que o próprio nome já diz o que é, plantio de sementes, que pode ocorrer de forma aleatória, manual ou mecânica, isso pode ocorrer, e você pode plantar ou ela de forma esparçada, dispersa, ou pode também utilizar fração de linhas, você pode utilizar as linhas para semeadura também, tá bom? Nós temos a quarta forma que é o adensamento. O adensamento é utilizado para quando há falhas na vegetação, falhas na vegetação. Geralmente é utilizado o processo de adensamento quando você quer restabelecer uma área e você quer preencher alguns espaços vazios com cobertura vegetal de espécies geralmente nativa, e você quer aumentar a chance de regeneração daquele local. É basicamente isso, o adensamento. A quinta forma que nós temos é o que nós chamamos de enriquecimento. O enriquecimento é utilizado sempre quando você ainda tem algumas características originais, quando você ainda manteve um grau intermediário de dano, de degradação. Então para utilizar o que nós chamamos de enriquecimento nós vamos utilizar mudas de espécies nativas também para suprimir geralmente aquela área que a gente chama de capoeira. Ela pode ser utilizada as mudas já em determinado estágio de desenvolvimento ou pode ser utilizada também sementes para fazer esse enriquecimento. E por último o que é bastante utilizado também alguns autores defendem com unhas e dentes é o método de nucleação nucleação. O método de nucleação leva em consideração a melhoria do ambiente do ponto de vista da utilização de outras espécies é mais ou menos assim a gente faz uma regeneração em um pequeno espaço e utiliza nesse processo espécies que geralmente são atrativas de outros animais que servem como poleiros que servem como espaço para nidificação que podem servir de alimento para algumas espécies animais e assim sucessivamente tá bom é o método chamado de nucleação tranquilo? Então olha só falamos das etapas da recuperação de área degradada e nós demos agora uma ênfase no final sobre os métodos que podem ser escolhidos para recuperação né e nós falamos no início os conceitos de área degradada ou desculpa perdão de recuperação de restituição de reabilitação que é importante nós conhecermos falei a área degradada é da outra aula ainda né bicho semana passada mas isso é o que nós tínhamos para hoje tá beleza então fica aqui um forte abraço meu a gente se encontra na próxima aula e espero que isso tenha sido importante para você espero que tenha feito sentido e que tenha facilitado nos seus estudos forte abraço e a gente se encontra em breve uma pergunta para você que é extremamente importante para esse conteúdo você já se inscreveu no canal ativou aquele sininho que todo mundo fala ativa o sininho que são as notificações para receber quando tem vídeo novo você já deu uma curtida nesse vídeo se ele te ajudou já fez um comentário deixou sua dúvida deixou seu comentário aí para mim faz isso cara faz essa gentileza aí compartilha esse vídeo com a galera manda aí para os seus colegas ó galera assistiu um vídeo aqui parece ser bacana vamos assistir aí também tá bom obrigado tchau 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 tchau